O resumo do dia veio às ruas ouvir o povo, porque o povo é a voz de Deus, já diz o ditado. Um projeto de iniciativa da Prefeitura de Cuiabá e do CDL querem transformar aqui a famosa e tradicional 13 de junho em um calçadão, como o da Ricardo Franco e da Galdino Pimentel. Eu vim saber dos comerciantes que trabalham aqui, se eles são favoráveis ou contrário a essa ideia. Márcio, eu acredito que hoje a estrutura municipal não é o suficiente para transformar em calçadão a 13 de junho. A gente tem exemplos claros dos dois calçadões considerados de cima e de baixo, e que infelizmente o comércio lá, eles gastam muito para manter esse comércio com movimento, eles investem muito e a gente vê pouco retorno por parte do poder público, investimento e segurança ali. Ou seja, a 13 de junho hoje, for tirado todo esse fluxo de carro, de ônibus, talvez a quantidade de pessoas diminua muito, isso aí vai impactar diretamente no comércio. Eu tenho 35 anos de trabalho aqui, e eu sempre vejo que o calçadão que já teve aqui, o movimento caiu. Eu não concordo, eu plenamente não concordo, por quê? Porque aqui é uma via que o cliente passa e já está olhando, você está entendendo? Eu concordo que faça alguma coisa, ou seja, regulamente, estacionamento, mas calçadão não. Eu sou contra. Por que eu sou contra? Porque aqui é o fluxo, o movimento de carro. Então eu acho que se fosse calçadão, dá fluxo, movimento mais a pé, mas a maioria do povo, ele laiga o carro e vem comprar, né? Então eu acho que piora o movimento, porque nós temos o calçadão aí em cima e não é movimentado igual essa 13 de junho aqui embaixo. Eu sou contra, porque eu acho que vai morrer o movimento da 13, para a gente aqui, vendedores. Você acha que os outros calçadãos de lá não têm movimento? Não tem. Não tem por causa do trânsito. E aqui vai ficar a mesma coisa, sem movimento. Ok, obrigado. E a senhora, a senhora é a favor ou contra transformar aqui em calçadão? Contra. Por quê? Porque, é o mesmo que ela disse, vai morrer o movimento, né? E para a gente o movimento é tudo, né?